Galera, velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar, deixa logo o seu like galera que é muito importante E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial E no TikTok, velhoteoficial também E o canal do Novot, para quem quiser se inscrever, é Joga Novot que está chegando em 50 mil inscritos E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games que está chegando em 150 mil inscritos E lá sempre nós três juntos jogamos Roblox, é bem divertido E hoje pessoal, estou aqui no jogo chamado My Restaurant Ou meu restaurante, que está em português, né? Em que basicamente eu vou criar um restaurante e vamos ver no que vai dar Será que eu vou saber galera, administrar um restaurante? Vou saber controlar? Vou saber saber comida? Não vou saber, né? Vamos ver o que vai dar aqui Ah, antes de começar, comenta aí logo nos comentários a sua comida preferida, vamos ver A minha, para eu começar no restaurante, acho que seria fácil pizza, né galera? A pizza é a minha preferida, então acho que é tranquilo Então bora começar Olha aqui, Joga Velhote Restaurant Olha que da hora, bonito, hein? Inaugurei isso aqui galera, me desculpe, ainda está no começo Então tem pouquinhas coisas, ó Só tem duas mesas, quatro cadeiras, mas também tem essas bancadas aqui Então que é basicamente como a gente começa Tem esse aqui, que é o... o nome dele é Davi É um que eu contratei para poder recepcionar as pessoas É... colocar lá onde elas vão sentar Então bora começar, vou abrir aqui esse restaurante Espero que venha muita gente Abre aí! Eita, não está vendo ninguém Será que meu restaurante não vai dar certo? Ninguém gosta da minha comida Aê, chegou um! Oba! Beleza Olha, ele vai lá Sentar aqui no restaurante Do Velhote E vamos ver o que ele vai pedir Vamos ver aqui Opa, beleza, tudo bem O que você quer para comer? Eita, chegou mais uma! Mais duas! Opa, beleza Está lotado, está lotado Está dando certo meu restaurante Aqui, ele pediu O que ele vai querer? Hambúrguer Preciso fazer o hambúrguer aqui Vamos lá Fritar o hambúrguer, ok Enquanto lá... eita É muita gente chegando Socorro! Estou ficando maluco, galera Será que elas já pediram? Ah, ele já vai aqui trazer o pedido Beleza Que bom, ele também serve Tipo, para ajudar A trazer o pedido Então, ok A comida está pronta Ahn... foi você que pediu, né? Então está aqui Pronto Agora, vou ter que fazer um sanduíche Opa! Coloco o sanduíche aqui no fogão Também uma pizza, né? Ixi, aqui tem de tudo Tem pizza Hambúrguer, sanduíche De tudo um pouco Então bora Ahn... aqui Sanduíche pronto Quem pediu sanduíche? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ah, foi ela ali Aqui seu sanduíche Prontinho Em um segundo Beleza Agora eu vou ter que fazer a pizza Nossa É muito pedido Não vai dar tempo Quem pediu primeiro foi a pizza Ok? Pizza já está no fogo Fazendo O que mais? Tá... aqui Ele está comendo hambúrguer Está esperando, né? Calma aqui que só tem um fogão Então eu estou trabalhando sozinho Então vai demorar um pouco, né? Já está pronto Ainda não Cadê a pizza? Ele já levou a pizza para a moça? Aqui, deixou o dinheiro Beleza Pegou o dinheiro Cadê? Eu tinha que... A pizza? Alguém... Ah, está faltando a pizza Eita, cadê? Acho que a pizza está pronta, hein? Ah, ele está levando lá Beleza Valeu Muito obrigado por me ajudar Ele está me ajudando Então eu preparo as comidas aqui E ele Leva lá Já estou preparando também a pizza Ah, quem mais? Tem dois sanduíches para fazer Galera, é muita coisa Acho que eu vou ter que contratar mais uma pessoa Daqui a pouco, né? Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui Pronto Pizza pronta Pode levar Mais um Sanduíche pronto aqui Esse aqui já pediu Bora ver o que ele vai pedir Tacos Comida mexicana É o Novotki Gosta muito de comida mexicana, né? Então, está pronto aqui Ah, não Ainda vai fazer E aí, pessoal Estão gostando das pizzas? Que bom, hein? Beleza Está todo mundo tranquilo Restaurante lotado Está dando certo, galera O restaurante do velhote Ok, está pronto Vai lá, Davi, entregar Agora mais um sanduíche pronto Preparando, ok Aqui, já foi embora Aqui, tem dinheiro Deixa eu pegar o dinheiro Ah, ele pegou É bom que ele pega Então ele faz tudo, né, galera? Eu só fico aqui na cozinha Cozinhando, né? Ixi Está falando que é para eu comprar Uma cadeira para três? Quem que pediu um sanduíche? Ah, você? Aqui Ah, comida mexicana Preparando Ixi, eu tenho que comprar Mais cadeiras Como que eu faço para comprar cadeira, galera? Eu não sei Acho que eu tenho que ir na loja Comprar, né? Mas primeiro eu tenho que fechar O restaurante Porque eu não posso Deixar aqui sem nada, né? Aqui, tá com o mexicano Está pronto Vou levar Quem foi que pediu você, né? Agora, o que é isso? Pizza Mais uma pizza pronta E tem uma coisa Que eu não sei o que é O que estão pedindo aqui? É uma panqueca? Ou um bolo de chocolate? Não tenho certeza Do que é E aí, beleza? Está ajudando muito aqui, hein? Valeu Agora eu vou entregar a pizza Bora Pizza para você Entregue Agora eu tenho que fazer Outro bolo de chocolate aqui Nem sei o que é isso Mas coloquei no fogão Todo mundo comendo Chegou mais uma pessoa Obrigado Seja bem-vindo Sente aí nas cadeiras Fique à vontade Ok O que mais? O que mais? O que mais que tem aqui? Aqui Ixi Aqui, está pronto Isso aqui é um bolo de chocolate Não sei o que é É para você, né? Não é bolo de chocolate Na verdade, isso aqui era uma macarrão Nada, galera Eu não consegui ver Mas é um macarrão com molho Ok, né? O que mais? O que mais? O que mais? Estou ficando maluco É difícil controlar um restaurante O que que? Aqui Pediram o que? Hambúrguer Hambúrguer Preparando hambúrguer Beleza Galera, acho que eu estou precisando Comprar mais cadeiras, né? Porque só tem quatro cadeiras E dois bancos Vou precisar melhor Esse restaurante Aqui Sanduíche Opa, ainda Sanduíche pronto aqui Ah, eu posso fazer nos dois fogões Não sabia que eu tinha dois fogões Acabei de descobrir Hambúrguer para você aqui Beleza O que mais? Ela está pronta para fazer o pedido O que você pediu O que ela pediu? Macarronada Então vamos preparar a macarronada Ok Sanduíche está pronto Para quem é? Para quem é? Para você? Pronto Macarronada está aqui no fogão Chegou mais uma pessoa Nossa, está chegando gente direto Galera Que bom que meu restaurante está bombando Ok, vai lá Está levando a macarronada Lá para a pessoa É para ela, né? Ok Alguém mais pediu alguma coisa? Ih, chegou mais duas pessoas É chegando e saindo Chegando e saindo Acho que eu vou ter que contratar um cozinheiro Galera Para ficar no meu lugar, né? Porque Quanto de dinheiro que eu tenho? 194 Será que dá para comprar alguma coisa? Não sei Pediram comida mexicana Deixa eu colocar aqui Vamos ver Vou ter que Aqui Vou contratar um cozinheiro Pronto Chegou o chefe Cozinheiro Me ajuda aqui amigo Eu estou ficando maluco São tantas comidas para fazer Que eu vou acabar queimando Ok Comida mexicana para quem é? Para você? Pronto Olha Ele vai preparar lá o sanduíche Está preparando? Ou não Está preparando outra coisa Mas eu tenho que ficar aqui ajudando Mais pessoas chegando Tem dois funcionários agora Um cozinheiro E ele sei que é o atendente É o atendente, né? Chegou mais uma pessoa Aqui Pode entrar Galera, eu estou achando que Está precisando de mais cadeira, né? Vou vir lá no shopping rapidão Quanto que é uma cadeira? Cadê? Vim comprar cadeira Cadeira aqui Quanto que é isso? 75 Será que eu compro? Eu tenho 154 Vou comprar Como que compra? Eu não sei comprar É aqui? Ah, cadeira só custa 50 Entendi Então Eu quero comprar isso aqui Ah, tá, entendi Deixa eu ver Eu vou comprar uma cadeira Não, só uma cadeira Porque na verdade Eu vou comprar duas cadeiras Ou três cadeiras Três cadeiras Porque dá para colocar nas mesas lá, né? Comprei três cadeiras Beleza Agora Vou voltar no meu restaurante E colocar as três cadeiras Agora Ixi, galera Será que cabe? Eu não sei se cabe Então Aqui Cadê cadeira? Cadeira Vai ficar uma aqui Uma aqui E a outra Será que... Ixi, agora É porque é muito perto Uma da outra, né? Eu comprei uma cadeira De graça Será que eu posso vender? Acho que não, hein? Deixa aqui Para se precisar Chegando pessoas Vão lá Agora tem três cadeiras aqui Vão pegando o dinheiro Lavando o prato Eita Pediram hambúrguer Quem pediu hambúrguer? Quem foi? Quem foi? Ah, você? Aqui, ó Pronto Chegou no minuto No minuto, amigo Aqui, ó Pediu Já tá comendo Porque é muito rápido Aqui Pediram o quê? Sanduíche Opa, o chefe já tá aqui fazendo E pediram também Macarronada Só que Os dois fogões estão ocupados Então Nossa, pediram dois hambúrgueres Eu acho que eu tô precisando Comprar mais um fogão, galera Quanto que é o fogão? Tô com 99 de dinheiro Pizza Quem pediu pizza? Quem foi? Foi você? Pizza na mão No capricho Uma pizza de calabresa A melhor da cidade Você Seja bem-vindo aqui Ao nosso restaurante O que mais? Hambúrguer Precisa de dois hambúrgueres Pra fazer Então bora Um aqui O que mais? O que mais? Alguém? Tá precisando de ajuda? Ninguém? Tá todo mundo tranquilo Olha aí, galera Tá bombando o meu restaurante Tá muito bom, hein? Vamos lá O que mais? O que mais? O que mais? Ixi, tá falando que é pra eu comprar uma mesa Como que eu faço pra comprar uma mesa? Vou comprar lá uma mesa nova Então eu vou fazer É só aqui, ó Quanto que é a mesa mesmo? Eu esqueci Ah, é bom que eu coloco outra mesa lá Ah, é uma e setenta e cinco Comprei Agora eu vou voltar lá e colocar mais mesas No meu restaurante E... Será que aqui fica bom, galera? Opa Colocar uma mesa bem aqui Só que não tem esse negocinho vermelho igual o dos outros Por que será? Colocar desse lado aqui Igual desse... Aqui, pronto Aqui Tá bom aqui? Ou é desse lado? Não sei Ih, chegou alguém Pera aí Já vou te atender Porque eu tô aqui Ajeitando o restaurante Que é uma cadeira Ok Seja bem-vinda Pode sentar Você também Seja bem-vindo Ok Ó, já vamos usar a cadeira nova Ó, acabei de comprar Acabei de comprar aqui, galera E já chegou gente pra sentar na cadeira nova, hein? Eita É o melhor restaurante da cidade, né não? Chegou mais gente Opa Seja bem-vindo Fique à vontade Aqui no nosso restaurante Do velhote Quem pediu isso aqui? Taco Comida mexicana Quem foi? Você Quanto que eu tenho? 149 Acho que eu vou ter que comprar outra coisa Comprar mais uma cadeira Ixi Vai lá Galera Vida de dono de restaurante Não é nada fácil, hein? Não é nada fácil Vou comprar mais uma cadeira O que mais que eu preciso? Ah, eu falei que ia comprar um fogão Quanto é o fogão? Qual é o mais barato esse aqui? Quanto é? 150 Eu tenho? Não tenho Não dá agora Vou ter que juntar 150 Pra comprar um fogão novo Aproveito e coloco mais uma cadeira aqui Porque tem gente Que vai querer chegar, né? Ali, ali Tá tudo ok aí, pessoal? Tudo tranquilo É muito pedido, hein? Que eu vou ter que ajudar aqui Ó, chegou mais um Eita É muita coisa pra fazer Eu vou ficar maluco Acho que eu vou ter que fechar esse restaurante, galera Porque ele já tá aberto há um tempão Mas você aqui, ó Aí pega o dinheiro Aqui, ó Dinheiro peguei Dinheiro peguei Leva pra lavar a louça, ok? Pega mais um dinheiro Ok Leva pra lavar a louça também E O que mais? Macarronada aqui Vamos lá, levando O que mais, pessoal? Acho que eu tenho 150 Pronto Posso comprar agora O novo fogão Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Fogão novinho em folha Saindo no capricho Vou voltar lá pro meu restaurante Colocar um novo fogão Acho que eu tô precisando, galera Contratar mais um cozinheiro O que vocês acham? Será que só ele dá conta? Não sei Cadê? Cadê meu fogão? Ah, tá aqui Que dá Ou aqui Acho que eu vou colocar nesse lado aqui Ou posso virar também Assim, ó Pronto Fogão novo Pronto Tá pronto Bora lá Quem pediu pizza Quem foi? Ah, ele já vai entregar Valeu Muito obrigado Você é muito eficiente Coloca aqui Louça na pia Pronto Tá tudo tranquilo Ah, esse aqui vai fazer pedida Esse ali também Sanduíche Vou colocar pra fazer Aqui Esse aqui Aqui Tá tudo fazendo Chegou mais gente Eita Eita É muita gente nesse restaurante Tô precisando colocar mais mesas, hein Acho que eu vou contratar mais um Um desse aqui Vamos contratar mais um Esse aqui vai ser contratado agora Ih, eu não tenho dinheiro pra contratar Ha Eu não tenho dinheiro pra contratar Tudo bem Tudo bem Você pediu Quem pediu o sanduíche? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você Sanduíche no capricho Chegou mais alguém Ok Eu ainda sou level 1, galera Eu posso passar pro level 2 Tá falando pra eu comprar Ah Tem que comprar uma lavadora de louças É isso? Mas é muito caro Eu tenho uma pia pra isso, né Será que tem que comprar mesmo? Ele tá falando Compre isso e ganhe Ok, vamos lá Aqui Opa Tá com o mexicano Quem pediu, quem pediu Aqui Vamos ver Vamos ver Ó, vou completar uma missão Servi É 15 clientes E eu vou ganhar 50 moedas Valeu, valeu, valeu Servi 15 clientes Já foi? 14 Falta só um Chegou mais um Opa Essa mesa tá cheia de dinheiro Ó, vou ter que pegar tudo aqui Recolher o prato E colocar pra lavar, né É por isso que estão falando pra eu comprar essa É... Como é que fala? A lavadora de louça Então já vou lá ver Quanto que é Espero que não seja muito caro De novo Ah, tá pedindo outra dessa Nossa, é muito caro 3 mil Só se eu comprar outra pia, né Tá, vou comprar outra pia Estão pedindo aqui Hum... Mas eu acho que se bem Não sei se vai valer a pena Vou comprar mais mesa e cadeira Melhor Deixa eu comprar aqui Mais cadeira Ah, essa daqui Foram 3, né Cada um tem 3 3 Quanto que eu ainda tenho? 59 Não dá pra comprar mesa Então Simbora lá Voltando pro meu restaurante Novinho Folha Colocar mais uma cadeirinha aqui Galera Para Ampliar O nosso restaurante Acho que dessa vez Essa aqui vai ter 4 Pronto Aquela ali só com 3 Essas com 4 Beleza? Vamos simbora Pedido Fez o pedido Ok, cadê? Eita, eita, eita Olha aqui Lava prato Bora lavar prato Lava prato Lá vamos Eita, muita comida O chefe não tá dando conta só de um não, hein Galera Vai precisar mais pessoas Hambúrguer Quem pediu hambúrguer? Quem foi? Quem foi? Um hambúrguer aí saindo no capricho Você Hambúrguer pra você Aqui Vamos lá Vamos lá Opa E eu tô tão feliz que tô pulando na bancada Galera É muita coisa O restaurante tá bombando Macarronada Quem pediu? Quem foi? Quem foi? Você Pronto Aqui Quer fazer o pedido? Que foi? Hambúrguer Hambúrguer Pronto Feito Aqui Vamos cozinhar Chegou mais uma pessoa Ixi, não para de chegar a gente, galera Daqui a pouco o mundo todo tá aqui, né? Quanto que eu tenho? 94 Dá pra comprar mais uma mesa, né? Acho que eu vou comprar Vou lá comprar Mais uma mesa E eu só tenho uma cadeira aqui Vou comprar essa mesa aqui de novo Comprei Dá pra comprar cadeira? Não dá Porque a cadeira é 50 Então, só tenho 34 Vamos, vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde eu coloco essa nova cadeira? Vou colocar bem aqui Quer dizer A mesa e a cadeira, né? Aqui Opa Coloquei errado E agora? Como que eu faço? Aqui Coloquei Pronto Cadeira nova Chegou mais alguém Seja bem-vindo ao restaurante do velhote E galera Ah, eu posso mudar aqui, ó Ah, level 2 vai ter coisas novas Cachorro quente Croissant Como que eu faço pra passar pro level 2? Eu tô no level 1 Quero passar pro level 2 logo Aqui Vamos lavar a louça Ó Hambúrguer pra quem é? Pra quem é? Pra você? Aqui Quem mais? Quem mais? Quem mais? Macarronada Quem pediu? Você Ok Aqui já pode fazer o pedido Quem pediu comida mexicana? Vai lá entregar, moço Esse aqui Ok E agora? Tá bombando, pessoal Só hoje Promoção De hambúrguer 3 hambúrgueres por 10 reais Quem vai perder essa? Por isso que tá lotada É promoção aqui Vamos lá, vamos lá Aqui Pode entrar Que mais? Que mais? Quem pediu? Macarronada Quem foi? Aqui Quem pediu comida mexicana? Você Ó Nossa, tô cheio de dinheiro agora, hein? Já posso comprar coisa Bora lá, bora lá Vou pra mais uma mesa E mais umas cadeirinhas Aqui Comprei uma E Quanto que tem ainda? Uma Uma Pronto, bora lá Agora sim, pessoal Tá bombando Meu restaurante com tudo Olha, tem até fila Até fila tem Só colocar uma aqui Ixi, eu comprei mesa Não sei pra que Era pra ter comprado cadeira Vamos lá Pedido Quero passar pro level 2 Pra ter novas comidas aqui Porque daqui a pouco O pessoal vai enjoar, né? Só tem hambúrguer Macarronada Comida mexicana O que mais? Pizza também Aqui Ah, ela fez o pedido já Aqui Ixi A pia tá cheia de louça Tô precisando comprar uma pia nova, galera Porque lotou de prato sujo, né? Tá ficando... Eita, fila Fila você aqui, vem Tá bem Nossa, tá cheio de prato sujo ali Preciso recolher O que mais? O que mais? O que mais? Tem um 99 Quem pediu macarronada? Você Esse aqui quer fazer pedido Esse aqui também Ok Ixi, galera Acho que eu vou ter que fechar esse restaurante Que eu não vou dar conta não, hein? Tá muito louco aqui Muito maluco Você O que você quer? Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Nossa, olha o tanto de pedido que tem Olha o tanto de pedido que tem aqui pro pessoal fazer O chefe não tá dando conta não, hein? Vamos lá Acelera o passo, moço Vamos aqui que tem muita coisa pra fazer pedido É porque eu acho que eu comprei muita cadeira E sempre quando a gente compra cadeira o pessoal vem Então eu não sei se eu fiz uma boa escolha Acho que eu vou ter que ir lá comprar essa... Uma pia nova 150 Por quê? É muito caro uma pia 150 reais Pensei que fosse... Sei lá quanto Cadê? Cadê? Quem pediu comida mexicana? Saindo no capricho pra você Ah, que mais? Que mais? Que mais? Bora lavar a louça Botei pra lavar a louça Que mais aqui Acho que eu vou ter que... Pronto, agora eu vou comprar a pia, né? Deu Bora comprar uma segunda pia Porque é tanta... Tanto prato sujo Que daqui a pouco O pessoal vai ter que comer no prato sujo, né? Eu não quero fazer isso no meu restaurante Meu restaurante o pessoal tá gostando tanto Eu vou tirar essa bancada e colocar uma pia aqui do lado Então, deleto aqui Tiro isso aqui E coloco uma pia nova Beleza Agora sim, hein? Duas pias Tranquilamente Agora vamos ver Falta pouco pra eu passar pro level 2 Ó, agora que eu tô vendo aqui Tem uma barrinha Mostrando Quanto que eu devo passar, né? Então simbora O que mais? Hambúrguer Quem pediu? Você Isso aqui Bora cozinhar hambúrguer Fazer hambúrguer Ô, chefe Acelera aí que você tá muito lento, hein? Você tá pensando em quê? Hambúrguer Quem foi? Quem foi? Quem foi? Aqui Beleza Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você Aqui Quem foi? Quem foi? Quem foi? Aqui Beleza Ixi Chegou gente Galera, tá difícil, hein? Bora lá Vou passar pro level 2 em 5 4 3 2 Deu errado Só pra ter uma Novo tipo de comida Passei Level 2 Level 2 Passei, passei Ah, tá Então eu posso adicionar mais um cozinheiro E dois ajudantes Então bora adicionar pra ajudar aqui Bora Ah Vem aqui Ok Esse aqui também Mas o cozinheiro não dá? Por que ele não dá pro level? Não pode Tá Pelo menos tem dois ajudantes Tô precisando contratar mais um cozinheiro, hein? Vamos lá Vamos lá Agora sim Aqui tá Vende o que foi mesmo? Que eu nem vi Croaçã e cachorro quente Opa Agora no meu restaurante vende cachorro quente Aí que vai bombar mesmo Será que ninguém vai querer experimentar o novo cachorro quente do velhote? Com muito ketchup Muita maionese Queijo ralado É, o que mais? Purê de batata? Vocês gostam de cachorro quente com purê de batata? Eu não Na verdade eu nunca experimentei, né? Porque Pelo menos aqui da minha cidade são normais mesmo Cadê, cadê? Bora lavar prato Bora lavar prato aqui Pega o prato Lava aqui O que mais que tem um prato aqui? Lava ali Vou só lavar a louça agora Bora Lavando louça E quem pediu comida mexicana Você Ninguém vai pedir o croaçã não, galera? Ah, croaçã, pediram Pediram o novo prato daqui É bom que ele dá mais dinheiro pra gente conseguir mais coisa Eu quero contratar um novo cozinheiro Não tô conseguindo, galera Por que será? Bora Chegou Mais um cozinheiro Finalmente Agora tem dois Vai lá Bora lá Ajuda lá seu amigo Que ele tá Bem atrapalhado Aqui, croaçã pra você Aqui, chegou mais um Eita, vou ter que comprar Nossa, olha o tanto, galera Olha o tanto de gente que tem no meu restaurante Tá muito cheio Vou ter que voltar lá e comprar mais coisa, hein O que que eu tô precisando? Acho que mais um fogão Quanto que eu tenho de dinheiro? Ah, eu olho aqui embaixo Sei porque eu fico ali em cima Mas acho que eu vou fazer isso aqui Comprar mais um fogão mesmo É melhor Pra fazer mais comida Voltando Cheguei Mais um Fogão Para ajudar Nossa Só que eles só ficam em um, né? Não sei porque eu fiz isso Eu tenho que ficar aqui olhando Colocar mais um fogão aqui do lado dele É porque eles só usam um fogão Eles poderiam usar dois, né? Pronto Agora sim Quatro fogões Colocam aqui Uma comida aqui Beleza Tá Todo vapor Dinheiro Bora pegar dinheiro Leva no prato Que mais? Que mais? Que mais? Tô ficando maluco Socorro Aqui, aqui, aqui Croissant, croissant Quer dizer É croissant aqui Ok Chega aqui Beleza Tamo junto É nóis E aí? Mandaram bem? Ninguém pediu ainda cachorro quente, né galera? Esse aqui é cachorro quente? O que é isso? É cachorro quente? É cachorro quente Só que cachorro quente tá meio estranho, né? Vamos lá Ali, ali, ali Opa Ali dois Olha isso galera Tá muito cheio Gostaram do meu restaurante? Eu gostei muito Parei no level dois Vou finalizar aqui, ó Quem sabe, hein? Eu faço uma continuação Uma série Não sei se vocês quiserem que Meu restaurante cresça bastante Não sei Então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau